Nós estamos produzindo, atualmente, muitas curtas em animação. A Mônica Toy, que está sendo exportada, e outros personagens que estamos fazendo agora. Eu vejo no desenho do lado um grande potencial para exportar do Brasil espírito, histórias, música, criações, para o mundo todo. Está faltando um incentivo, alguma coisa de incentivo aí, para poder fazer mais desanimado. Gente para fazer tem, personagens tem, mercado tem. Estou esperando a chavezinha para a gente começar a fazer mais desanimado, do jeito que o pessoal do exterior quer, gosta, precisa e vai gostar cada vez mais.